Fala cultivadores, e aí tudo bem com vocês? Mais um conteúdo muito bom aqui para vocês, enxertia de abacate. E já estou mostrando para vocês, olha como esse abacateiro está carregado. Tinha mostrado para vocês no vídeo anterior, tinha muita gente na expectativa aí para saber como é que estava o desenvolvimento do meu abacateiro depois da adubação e olha aqui o resultado, muito show de bola. Esse abacateiro, só para você não esquecer, eu já falei, mas vou repetir, é um abacateiro que eu fiz o plantio dele por semente, porém, portanto é um abacateiro de pé franco, mas ele já tem mais de 6 anos. Então acompanha aí o vídeo que nós vamos aprender agora a fazer uma enxertia de qualidade. E claro que o material que você deve escolher aí, deve ser justamente do abacateiro assim como esse, que já frutifica, porque a qualidade do seu enxerto vai ser melhor e também o pegamento será mais rápido. Além de escolher um ramo, você como opção pode escolher vários outros. Eu, por exemplo, escolhi dois. E dentre os dois, eu vou escolher, claro, qual é o melhor que vai estar acompanhando a bitola da parte do cavalo para eu poder fazer essa enxertia. E o resultado, ele é bem prático. É uma enxertia fácil, uma enxertia simples, mas é uma enxertia de garfo. Então, olha aqui que eu já estou começando aqui no processo. Então, já preparei aqui o cavalo e o cavaleiro. Material verde, é importante você lembrar disso. Se o seu cavalo é verde, o material que você vai recolher também precisa ser o material verde. Isso você não pode esquecer jamais. E uma outra coisa que você não pode esquecer, que eu sempre falo para vocês, é esterilizar a sua ferramenta. Nesse caso, tanto o canivete quanto a tesoura, eu esterilizei com álcool 70. Bom, depois de feito aí esse trabalho, aí agora, como opção, a gente pode amarrar a fita de enxertia. Essa, por exemplo, ela é biodegradável, é uma fita de enxertia apropriada para fazer enxertos. Mas você pode usar cordão barbante e outro plástico aí que seja resistente e elástico. Vai facilitar. Não precisa colocar a fita aqui na parte de cima, somente aqui na parte da enxertia, para não atrapalhar as brotações do enxerto. E aí, dessa forma aqui que você vai fazer. Lembrando, não precisa você amarrar a fita na parte de cima para não danificar as brotações. Amarrou na parte de baixo, um abraço. Uma outra opção que você pode usar de fita é aquela fita de filme de cozinha. É boa também. Então, lembrando que o material que você for recolher aí, você deve escolher que seja casca com casca. Assim, vai ser melhor o pegamento e aí vamos torcer que nas brotações dê tudo certo. Uma outra coisa importante que a gente deve lembrar. Será que aqui já está pronto o nosso enxerto? Sim, o enxerto sim. Mas aí, para ajudar a não desidratar essa parte da enxertia, agora a gente já bota um saquinho para poder manter uma estufa e ajudar também a facilitar esse pegamento aí. Quando você faz isso, melhora a qualidade dos seus enxertos. Nunca esqueça disso. Especialmente se for assim um cavalo plantado no solo, como é o caso desse. E para amarrar esse saquinho, eu escolhi esse enforca-gato, mas você pode usar um outro plástico. Você também pode usar cordão barbante para amarrar esse plástico. Não importa, contanto que você amarre para facilitar aí a estufa. E aí, depois de amarrado, olha como fica. Tira todo o ar, tá? Lembra disso, é importante. Tira todo o ar de dentro do saquinho e aí com essa estufa, ele vai melhorar aí o pegamento. E na hora do amarrer, o amarre sempre bem abaixo da parte que você enxertou o cavalo no cavaleiro, porque às vezes acaba soltando seiva para não apodrecer. Então, lembre disso também, essa outra dica aí. Ela é muito importante para você seguir. E um outro detalhe é não deixar assim, porque se você deixar apenas assim, acaba que o sol ele vai queimar. Então, para proteger ainda mais esse enxerto, você pode botar aí um saquinho de papel. Olha, bem interessante essa dica, hein? E aí, esse saquinho de papel, ele tem a funcionalidade de você sempre acompanhar. O modo de você amarrar pode ser com esse arame e aí, eu estou amarrando com o arame, não tem problema. Aí depois você pode fazer isso. Sempre que você quiser, você pode tirar esse saquinho. Deixa eu amarrar ele aqui para vocês verem como é que fica. E uma outra opção importante é você não esquecer de fazer as anotações. Enxerto de abacate, no mínimo você vai precisar aí tirar uma foto para você acompanhar como é que está o desenvolvimento. E aí, à medida que o tempo for passando, você pode tirar o saquinho, dar uma observada se o seu enxerto está pegando, como é que está dando o resultado. Mas aí você volta, coloca o saquinho novamente e mantém ele amarrado. Sempre que você precisar analisar, não se preocupe. Você abre o saquinho e dá uma analisada. Tenho certeza que seguindo essas dicas vai ser útil para você. Então já aproveita, já curta o vídeo, deixe seu comentário aqui. Lembrando que se você tiver dúvidas, pode ficar à vontade. E se inscreva no canal, você que não se inscreveu ainda. Vou ficando por aqui mais uma vez. Um abraço a todos e até o próximo conteúdo de Cultivando Variedades.